Minhas lamparinas que estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Minhas lamparinas que estão acesas Minhas lamparinas que estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maraná, 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 Maraná Maraná, 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 Maraná Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu ovo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu ovo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu ovo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Lindo noivo Eu estou te esperando, Deus Meu ovo esperado, eu abro a minha casa Meu como a garra de um leão Meu ovo esperado, eu abro a minha casa Pois o Senhor Vou ouvir em quem Tu és E o Teu amor Teu amor Teu amor é como De um pai e de um irmão Com a garra de um leão Com a garra de um leão Assim como nenhum outro Violentamente Me persegue Me persegue Me envolve Me envolve em quem Tu és Agir Agita as águas Agita as águas paradas Tenho as águas Tenho as águas Tenho as palavras certas A dizer A perdoar Tchau Querer-me Mais Tanto que Já me queres Então Vem Como prometeste Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Então Vem Como prometeste Derrama o Teu Espírito Derrama o Teu Espírito Senhor Invade Minha escuridão Aonde Me escondo Que se me alcança Que se me alcança Que se me alcança Derrama o Teu Espírito E eu também Que se me alcança Como prometeste Eu amo o Teu Espírito Eu amo o Teu Espírito Eu amo o Teu Espírito E eu amo o Teu Espírito Eu amo o Teu Espírito Que se me alcança